É jovem, DOSBIAN, uma outra opção para você ter o sistema MS-DOS no seu Raspberry Pi. Esse sistema no Raspberry Pi, ele independe de interface gráfica. Você vai gravar no seu cartão SD a imagem do DOSBIAN, vai ligar o seu Raspberry Pi e você vai receber a tela de boas-vindas do DOSBOX. Você pode usar as versões mais avançadas do DOSBOX também. O DOSBOX ECC, o DOSBOX X, que é uma versão bem mais poderosa, e tudo isso no núcleo do Raspberry Pi, meu jovem. Olha lá, já temos aí a tela principal. E daí, meu amigo, o PROMPT do MS-DOS, você faz o que você quiser. Você expande o espaço do cartão SD para o tamanho total, porque a imagem é pequena, então você vai precisar expandir. Você pode usar também uma unidade adicional, um pendrive. Você pode colocar o Windows 311, você pode colocar jogos, você pode colocar o Windows 95, Windows 98. Você pode rodar tudo, porque esse sistema, ele transforma o Raspberry Pi em uma espécie de híbrido entre um 486 e um Paint 133. Nessas configurações, claro, você consegue rodar praticamente tudo do universo retro dos anos 90 e início do ano 2000, meu jovem. Num sisteminha portátil, você coloca aí teclado e mouse USB e toda a jogatina fica pronta, toda a configuração fica pronta para você se divertir. Olha só as funções do DOSBox X. São muitas funções para a configuração do sistema principal, da CPU, a velocidade para mais, para menos, configurem os tipos de CPU, os tipos de clock, diminuindo a partir de vídeo importante, que você pode colocar todo tipo de aspecto de configuração, das mais antigas até as mais modernas, widescreen. A parte de som também você pode fazer várias configurações no padrão som de blaster. Também há uma grande configuração para o ambiente do MS-DOS, ou seja, essa maquininha com o DOSBian, o Raspberry Pi com o DOSBian, vira um sistema MS-DOS muito completo. E os links estão na descrição. Olha só as unidades aí. É jovem, dá para você se divertir, hein? Vai coisa pra caramba.